Está chegando uma reportagem agora que é interessante você participar. A gente vai tentar ajudar uma família, porque tem um mistério que está tirando o sono de uma família de Santo André, na Grande São Paulo. Já são cinco dias. Onde está Ricardinho? Ele é chamado carinhosamente de Ricardinho, mas ele é um homem de 38 anos. Só que ele tem o transtorno do espectro autista. E ele viajou de Santo André para Sorocaba para visitar a avó. Parecia tudo bem, até o dia em que a avó dele não estava em casa e o Ricardinho resolveu sair. Pegou as roupas, os documentos, R$ 2.400 e foi embora sem deixar nenhum recado. Portanto, ele tinha dinheiro, tinha condições de se alimentar, tinha roupa e ele sumiu. A última pista que a família teve do rapaz foi um extrato da compra de uma passagem de ônibus. Mas é aí que está intrigando a família, porque a passagem de ônibus é de São Paulo para Camboriú, em Santa Catarina. A família entrou em contato com a empresa de ônibus e descobriu que o Ricardinho não embarcou. Olha como vai aumentando o suspense, vai aumentando o mistério, a família vai ficando cada vez mais intrigada. Agora todos estão desesperados em busca de alguma informação. A família de Ricardinho vai conversar com a gente agora, aqui no Balanço Geral. Vamos ver. As lágrimas são de uma mãe desesperada em busca do filho. Só penso nele todo dia, toda hora, todo momento. Mãe e avó unem forças num abraço, à espera de notícias. Vejo a hora que ele volta para casa, porque eu estou muito preocupada por ele. No colo, a gata de estimação de Ricardinho, a Mingau. A família toda vive um drama. Eu só quero ir de volta em casa, eu quero ir de volta em casa. Eu amo muito ele. Eu tenho muito neto, muito mais simples, neto e tudo mais. Ele mora por ele. Se é assim, sabe, eu me preocupo muito com ele. Desde o último domingo, a família quer saber onde está Ricardo de Moraes Cipriano, de 38 anos. A última vez que ele foi visto, estava saindo da casa da avó. Não encontrei ele. Aí a porta estava fechada, eu pensei que ele estava doido ainda. Não encontrei ele, fiquei desesperada, porque ele deixou o recado, deixou nada, não era escrito. Segundo a família, Ricardo saiu aqui desta casa onde mora em Santo André e viajou para Sorocaba, cidade onde mora a avó dele. As imagens que mostram Ricardinho andando na rua, levando um saco com alguns pertences, foram registradas na rua da casa dessa avó. Quando a avó retornou para casa depois de uma reunião, o neto não estava mais no local. E depois disso, já são cinco dias sem notícias de onde está Ricardinho. Eu fiquei desesperada, porque não achei ele em casa, não cortei ele em casa, e ele nunca fez isso, nunca, 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 nunca. A imagem da câmera de segurança da rua em que a avó de Ricardinho mora, mostra o momento que ele aparece caminhando. Ele carrega uma bolsa e uma sacola, parece ter pressa. A família diz que Ricardinho levou o celular dele, o da avó, roupas e documentos. A família tentou contato com ele pelos dois telefones. Ricardinho também estava com R$ 2.400,00 em dinheiro. Eu prestei para ele, porque eu sempre dou dinheiro para ele, porque ele estava condentado, por causa que ele estuda na paz, ele não tem cabecinha para trabalhar, sabe? Durante as buscas, a família descobriu que Ricardinho embarcou em um ônibus de Sorocaba para São Paulo. Por volta das seis da tarde, ele estava na estação Pinheiros do metrô, onde sacou mais R$ 200,00. No dia seguinte, a família conseguiu a última pista. Por volta das seis da manhã, Ricardinho comprou uma passagem no terminal rodoviário do Tietê para Camboriú, em Santa Catarina. O ônibus sairia às 11 da manhã, mas, de acordo com a empresa, Ricardinho não embarcou. Depois disso, a família não teve mais nenhuma informação. A mãe e a avó estão com medo de que Ricardinho possa ter sido coagido, ou tenha conhecido alguém pelas redes sociais e tenha caído em um golpe. Afinal, quando ele sumiu, estava com uma quantia alta em dinheiro, o que não costumava fazer. A família acredita nessa hipótese porque Ricardinho passava horas no computador que fica no quarto dele. Ele vive muito na internet e alguém, sei lá, ou ele viu algum filme, alguma coisa assim, assiste esses filmes, essas coisas, e ele quer fazer igual. Eu estava fuçando o celular dele e ele põe o senha para eu não ver. O que deixa a mãe mais preocupada ainda é que Ricardinho tem o transtorno do espectro autista. Dói muito, viu? Dói muito, 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 muito. Nunca esperava ele sumisse assim. Muito abalada. A mãe de Ricardinho conta que essa é a primeira vez que o rapaz some. Dói nada, moça, dói nada. Ele é um ótimo filho, ótimo menino. Ele me obedece. É um bom rapaz, viu? Os familiares registraram o boletim de ocorrência, mas até agora, nenhuma informação que leve ao paradeiro de Ricardinho. E eu quero que ele volte, porque eu estou em tratamento também. Eu quero que ele volte para casa. Só isso. Ele me volta. Só isso. Só isso. Ele me volta. Está aí a mãe, a avó. É gente que precisa da gente, que conta com a gente. E tem gente que assiste a gente e vai poder ajudar essa gente. Vamos ajudar? Coloca a foto do Ricardinho. Eu acredito na força desse programa. E se o Ricardinho aparecer, nós vamos mostrar ele voltando para casa. Você viu esse rapaz? Ô, Gotinho, esse rapaz está aqui. Está no hospital aqui do lado. Aconteceu, ele passou mal. Ô, Gotinho, eu vi esse rapaz andando. Está aqui pertinho do meu estabelecimento. Vamos ajudar. Porque ele é um menino que, embora ele tenha 37, 38 anos, ele é um garoto. Ele é um garoto. Garoto bonzinho. Só que ele está com muito dinheiro. E, às vezes, tem gente que cresce o olho. Se alguém viu ele com esse dinheiro. E tem muita gente maldosa espalhada por aí. Mas a gente está tentando ajudar. E se ele aparecer, eu vou ficar tão feliz, Lombardinho? Nós vamos ficar felizes, né? E o que preocupa é que São Paulo é um mundo, né? São Paulo não é uma cidade pequena. São Paulo é um mundo. A partir do instante que ele não embarcou nesse ônibus... Então, mas por que vai comprar uma passagem para Camboriú? E se ele colocou senha no celular, a Cláudia Ed é mãe aqui, falou... Será que ele conheceu alguém pela internet? E alguém já entrou na mente. Falou, ó, vem cá, vamos se encontrar, não sei o quê. E aí precisa ver com quem que ele está, com o que que ele se deparou. Se ele se deparou com gente boa, está tudo bem, ele vai voltar. Se ele se deparou com gente ruim, pode ter acontecido alguma coisa, mas a gente vai tentar ajudar de alguma maneira. Ricardinho, ó, estamos com você aí, para você voltar para casa, para tua mãe voltar a sorrir, para tua avó voltar a sorrir também.